Rodinei escuta os torcedores do Fortaleza e manda a Real sobre o porquê não vem jogar no clube. O lateral-direito Rodinei fez uma temporada espetacular, sendo uma das peças fundamentais para a conquista do título da Libertadores e Copa do Brasil. Entretanto, mesmo com o desejo do Flamengo em continuar, o camisa 22 não vai permanecer no Rio de Janeiro. O jogador está em busca de novos ares e muitos clubes brasileiros se interessam na contratação como o Atlético Mineiro e Fortaleza, após torcedores do Fortaleza pedirem a contratação do atleta, o mesmo respondeu em seus stories, sei que vocês torcedores do Fortaleza gostariam que eu fosse jogar ai, eu admiro muito o trabalho de vocês, queria que fosse tão fácil assim, mas ainda tenho decisões a tomar sobre o meu futuro, mas ainda não sei se jogarei aqui no Brasil ou no exterior. Todavia, seu destino não deve ser aqui no Brasil. Isso porque segundo o jornalista Veneca Zagrande, o Olympiacus da Grécia, teria feito uma proposta oficial por Rodinei, estando muito perto de fechar a negociação. Um dos principais responsáveis foi seu empresário, que tem boa relação com o time grego. Vale lembrar que foi por conta dele que Rafinha se transferiu em 2020, após deixar o Flamengo. Além disso, o atleta tem o sonho de atuar na Europa, e viu a equipe como uma boa oportunidade. Em suma, pelo Olympiacus, o lateral direito pode disputar a Champions League e o campeonato nacional. Na atual temporada, Rodinei atuou em 46 partidas, não marcou nenhum gol, mas deu 6 assistências, sendo peça-chave para o técnico Dorival Júnior, chegando a ir para a pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E aí torcedor do Leão, infelizmente já era de se esperar que isso iria acontecer, mas o Fortaleza segue no mercado e qualquer atualização eu trarei para vocês.